Opa! 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 Mais uma favela de Brasília Esse gringo meu tá morta Mas é muito alto O Little friend Oxe Que merda é Consegue me ajudar aqui, my little? Não Meu carro acabou estragando aqui na montanha que acabou o que de reparo, viu? Quem é tu, mano? O que ele falou? I'm from Texas I'm not Brazil aqui ó no Brasil e nós vai você não vai bater aí não 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 que eu não que eu sei daqui irmão não não soubeu aqui porta aberta eu pedi ajuda pedir ajuda para quê meu carro pifou carro como você entrou aqui porta aberta porta aberta se o carro pifou você vai entrando na faca e sendo nada assim não 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 Então, é de Brasil! Não é de Brasil! É pra revistar. É de onde Brasil? O Malvado, a gente tá sendo investigado. O Malvado, para de ser burro, o Malvado. O cara não tem! Não! Não, não! Não tem investigado aqui, irmão. Não tem investigado pra deixar ele boa. Deixa ele nos tchau, vai revistar primeiro. Não, 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 mate! Revista! Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, eu tenho arma, mas eu não vou fazer nada, não. Pelo amor de Deus. Ele é novato. Então vai, deixa a moto na porta. Vai embora, vai embora. Não, calma aí, eu não consegui registrar. Socorro, socorro, não mata não. Não mata não, rapaz. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, rapaz. Pera aí, dá licença. Vai, sai, sai. Dá licença, dá licença. Estou indo embora, estou indo embora. Estou indo embora, estou indo embora. Estou indo embora, estou indo embora. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Calma, calma gente, calma gente. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, eu quero conhecer, cara. Comida, Bahia. Ai, pelo amor de Deus. O portão agora está trecado. Estou indo embora, estou indo embora. Estou indo embora. Não mata não, pelo amor de Deus. Ai! Ai! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vem cá, doido, vem cá. Vamos conversar aqui. Não, pera aí, cara. Não precisa matar não, gente. Pera aí. Não precisa matar não, gente. Não, meu Deus, eu estou falando, mano. Estou falando que eu quero não matar. Esse cara, ele está muito irritado, mano. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá. Não, mas gente, I don't Brasil, I don't Brasil. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's killed. Não, baby, ah, ah! Não, baby, ah, ah! Não é cara, quem trouxe eu para cá? Deita lá na maca para eu te matar. Meu Deus, meu irmão, eu posso desabafar com você? Deita na maca ali, senhor, deita na maca. Atendimento Brasil péssimo. Olha só, me receberam a paulada. Desceram cupim nas minhas costas na beira do voo. Eu só lembro disso, fui até tomar um café, que é que eu voltei e já tô aqui de novo. Quem que trouxe eu aqui? Que é isso, cara? Quem que trouxe eu aqui, gente? Boa recuperação, tá? Daqui um minuto você aperta o F6, tá bom? Tá. Acho que tinha um molequinho ali que ficou com dó de me matar. Vocês lembram? Vocês viram? Esse negócio de gringo aqui, engraçado. É que é muito nada a ver esse gringo. Não faz sentido nenhum. Mas tem que ser ridículo pra ser bom. É o contrário, é tão ruim que eu sinto que tá bom. Pelo menos pra mim, tá bom. Ai! 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 Que que é isso? Oh, my God! Oh, my God! O Brasileiro trata o gringo muito mal. Muito mal, gente. Favela Brasil, muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Ei, doutora, por acaso você quer me dar um beijo? Kiss me? Hein? Com licença aqui, viu? Seus brasileiros. Vou pegar o meu premier aqui. Quem sabe, sabe. Se você sabe, comenta aí. Esse aqui é o carrinho do amor, gente. É o carrinho do amor, ó. Ai, que delícia. Vem cá. Vem cá. Vocês acham que eu não guardo as coisas? Qual é a licença? É o pau. Vou cair! Provocar o pau no gringo! Vem cá. 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 Olha o primeiro safado ali. Olha o que você vai ver, cambadinha. Aqui já é profissional invadir morro, hein, gente? Fala aí. Tanto no jogo, né? Quantos jogos eu já invadi nessa vida? Quantos morro invadir esse jogo nessa vida? Tá lindo. Um bebê? Um bebê? Um bebê? Um bebê? Um bebê? Um bebê? Fiquei tranquilinho. Paulo Gringo! Paulo Gringo! Que 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 que? Fiquei que boinha. Donut mexa com Paulo Gringo. Passar a bandagem e vamos pro próximo ataque ali de baixo. Esse morro aqui esculachou o gringão aqui viu? Bora! Para sair, alemãe. Vamos emberto no olvido. Pero então ela perdão. Bem-vou-vou. Bem aqui onde está a garagem Está aberto, trancado Ele acertou os trens aqui na pista Muita miseira É invasor rapaz Fazendo vocês de danada aí Seus furgados igual a descuraxar De danada, está tudo danadinha Tudo sendo feito de danada Revista pega os bagulho aí E fala para eles pegarem o passaporte É tudo cagão, gente Tudo cagão Esperar a poeira baixar agora Senão o pau vai comer Olha lá, tudo cego Olha lá A minha vontade mesmo Era o gemar e falar o porquê Mas esses caras não dá nem chance Até o pititinho ali com roupa azul Deve ter arma, viu? Por isso que eu lasquei bala Olha Vocês estão nervosos, rapaz Pediram até helicóptero Olha lá os covardes, olha Eu estou com as coisas dela aqui Eu estou com as coisas dela aqui Matei o seu Tchau 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 Os caras tem até helicóptero Rapaz E não conseguem me matar Mas é muito, muito ruim Muito ruim, tudo praga, viu? Esses jogadores que se acha tem que meter barro lá mesmo Que isso, cara? Gente, eu matei a mulher no helicóptero Gente, eu matei a mulher no helicóptero Que evolução Se eu morrer aqui Já não tem mais por... Cara, se eu morrer aqui Já... Eu já venci, cara O poder tá achando até que eu tô de hack Não tô vendo, mano Por cima Acho que ele matou o vendido, velho Que tava morrendo O recado tá dado, meus trancos Que tom acabou do meu lado ali, ó Ó, subiu um Subiu dois Cara, o que que eu posso fazer? Que será? Eu vou atacar qual prova do livro Eu já percebi um negócio aqui Eu não vou conseguir pegar arma de ninguém aqui Porque eles... Eles tão falando externamente entre eles Então o primeiro que eu matar Ele vai falar Tá aqui, tá o lugar A hora que eu tiver pegando os itens Eu vou cair Mas a vingança aqui vai ser quente, viu? Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Se sai tudo perfeito Tem alguma coisa de errado Quer saber de uma coisa? Chega por hoje Chega por hoje Se tem uma palavra que eu tenho Pra galera dessa favela Nesse vídeo, hein? Fregueses Vocês foram meus fregueses, viu? Humilha Paulo Gringo Eu devia ter gritado antes de pular Aqui é Paulo Gringo Eu achei que ali morria, né? Mas eu falei naquela hora Se eu morrer já não tinha nem problema mais Ou eu caia ali no chão Ou eu tomava deles no meio do caminho Porque ele tá correndo de lá pra cá E eu tenho mais o que fazer, né? Vou ficar aqui a noite inteira também Ué, então tá me ligando aqui Sabe quem que tá ligando? O dono do YouTube Tá pedindo pra vocês deixar o like aqui, viu? Curte o vídeo Dá aquela acusada no like pra nós Se inscreve no canal Segue meu perfil no Instagram Por gentileza, se vocês puderem Arroba Paulinho Louco E nada mais a dizer desse vídeo, cara Nada mais a dizer Isso aqui foi dedo na goiaba Dos vagabundo ali Paulo Gringo mostrou talento hoje Eu tô melhorando muito na bala, viu? Muito na bala, eu tô muito contente Que vingança Um abraço Do Paulo Bom de bala Na situação Valeu, povo Tamo junto Tchau Tchau Tchau